Oi? Vamos lá. Vamos embora. E aí, vamos pra onde agora? Alto do Moura. Vamos pro Alto do Moura, né? Vamos lá conhecer lá o Bespo Barro, a casa do mestre Vitalino, o precursor aí dessa arte, né, que tomou conta aí do Brasil e no mundo, né? Que é uma arte do mundo afora e começou aqui em Caruaro, das mãos do mestre Vitalino. Pronto, aí agora a gente vai no Alto do Moura, né? Alto do Moura, depois a gente vai lá na reserva Serra dos Cavalos. Depois na reserva Serra dos Cavalos. Vai dar um giro pela cidade e vai encerrar lá no Pacto de Eventos Luiz Lula Gonzaga, que é onde acontece as festividades juninas aqui em Caruaro. Inclusive está sendo ornamentado já, porque tá... É, já tá bem próximo, a gente é o quê? Já estamos no finalzinho de maio? Já estamos no finalzinho de maio. Já vai começar os festejos juninos, né? Exatamente. Então vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, Malfi. Vai me estudar agora um pouco de filha com... Se eu sou uma tocação, não tem ação, né? Show de bola. Olha o Centro de Artes Figurativas das Américas. Olha o Centro de Artes Figurativas das Américas. O Centro de Artes Figurativas das Américas é retratado aqui na Arte do Barro. Mestre Vitalino. É. Mestre Vitalino e aqui o Mestre Jolvin, que foi o seu primeiro discípulo. Né? Aprendeu a Arte do Barro, que foi o primeiro discípulo do Mestre Vitalino. E a partir daí se estendeu aqui. E aqui esse bairro, ele é movido a isso, ele é movido ao paro. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Você vê aí que a cultura aqui dentro de Caruaru é forte, né? A feira, ela serve como um ponto de referência para a chegada de turistas aqui na cidade, né? Tem o Monte Bom Jesus que a gente visitou. Tem esse lugar aqui que a gente está conhecendo, que é riquíssimo na história. E tem uma importância muito grande aí no crescimento e desenvolvimento da cidade, né? Agora só quem sabe explicar bem esse negócio aí é ele, que aí entende de coisa aí, viu? Se eu souber metade de Aracaju, como eles sabem aqui de Caruaru, eu acho que eu já dava para trabalhar como guia turístico. É, eu vou ter que estudar, viu, mesmo. Quando eu chegar em casa eu vou dar uma olhada um pouquinho de história, senão vai ser complicado. Vou passar vergonha. Vamos embora. Você vê que a cidade aqui, ela tem todo um tema, né? Relacionado à arte do barro, né? A arte do barro. Aqui a gente pode dizer que a gente é o prepulsor dessa arte aí. Em demais lugares que você viu, essa arte aí provavelmente, ou ela já saiu daqui para outros estados, ou alguém, às vezes, vem até aqui para aprender a arte e levar para a sua cidade, de lá, vai. Ateliê. E algo relacionado ao barro. Ali, ali é o museu da casa do mestre Galdinho, está fechado. Como eu disse, é o primeiro discípulo, né? Aí era a casa dele, né? É, aqui, aqui do mestre Galdinho, que no caso foi o primeiro discípulo, né? O primeiro aluno do mestre Vitalino, que aprendeu, e a partir dele aí, do mestre Vitalino, que passou para o mestre Galdinho, se espalhou e a gente está vendo aí um pouco. Ele morava aí? Isso, o mestre Galdinho. O mestre Vitalino morava lá em cima. Já são mortos, já? Já são mortos, já são mortos. Mas estão imortalizados aí com as pessoas ontem. Vamos lá, vamos voltar lá? Vamos lá, vamos voltar. Mostra um pouquinho para a galera aí. Um pouquinho dessa mais, essa arte do barro, né? Eu acho que tudo que é de barro, de obra de arte relacionada ao barro é aqui, viu? Bonito, gostei de vir aqui. Vi. Filho do mestre Vitalino. Ele faleceu esse ano, pouco, foi... Faz pouco mais de 2, 3 meses. Ele faleceu esse ano. Era o... Era o mais conhecido da família, né? Que ainda trabalhava no barro. Era o que tocava um zéu, né? Da casa do pai dele. Mas trabalhava bem também no barro? Trabalhava bem. Trabalhava muito conhecido. É, o mundo já ficou... Ele ficou com uma referência, né? Ficou ele com uma referência. Olha aqui, minha galera. Chegamos aqui na casa-museu do mestre Vitalino. Vai deixar aqui, amor. Conta mais um pouquinho pra galera aí do mestre Vitalino aí. Bom, galera. Aqui é a casa do mestre Vitalino. Ele foi o prepunçor dessa arte do barro, né? Ele foi ele que começou. E essa arte do barro que você vê aí mundo afora, ela começou aqui. Começou das mãos desse daí, ó. Mestre Vitalino. Inclusive, tem até ali... Ele era tocador de pífano também. Era um cara que tinha muitos dons. Entendeu? E que levou aí essa arte aí do barro pra o Brasil e pro mundo. E a cidade tem todo um tema aqui. Tem todo um tema. Agora a gente vai entrar ali rapidinho pra poder ver, né? Isso. Mais de perto essa bonita história aí. Vamos lá pra lá. E você vai... Já quero deixar claro. Já que eu gostei daqui da região aqui. Essa parte aqui. As casas, elas têm um tema assim diferente, né? Isso, isso. Relacionado à cultura. A cultura do barro. Muito importante a gente aprender isso aí. Isso daqui tá na veia de todo o morador aqui do bairro Alto do Moura. A gente vê aí nos outros cantos, outros lugares, a criança brinca de bola, brinca de futebol, de bicicleta, seja lá o que for. Aqui o moleque começa logo... A bola que eles começam a fazer é logo com barro. Barro. Aprender a arte. Aprender a arte. Até aqui é uma cultura que passa de pai pra filho e vai se estendendo e a arte não morre, né? E vamos lá conhecer um pouco mais aí desse cara aí, o Mestre Vitalino. Vamos lá. Vamos lá. Morar pra cedo, né? É. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, minha galera, estamos aqui na casa onde o Mestre Vitalino morava e construía suas artes aí. Exatamente, ó, a casa que o Mestre Vitalino é onde ele desenvolveu aí toda essa arte do barro, né? A casa que a gente tava conversando ali com a menina, a casa é realmente original que ele ajudou a construir. Isso. Agora vamos entrar pra... É. Vamos entrar lá pra conhecer, né? Pra conhecer, né? Vamos lá. A capacita aqui pra ficar mais fácil pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Olha aqui. Cara, a gente tem aqui, ó, essas três peças aqui, ó. Originais, né? Originais. Feita da mão do Mestre Vitalino. Temos aqui fotos dele, ó. O Mestre Vitalino é esse aqui, né? Não é esse aqui? O Mestre Vitalino é esse aqui, que morreu em 1963. Varíola. Varíola, né? E o nascimento dele foi em 1909, né? Então ele morreu com uns 50 e... 54 anos. 54 anos. Em janeiro, né? E dia 10 de julho ele completaria 54 anos. 54 anos. E aqui tá a dona Joaninha, né? Que foi aí também um... Podemos dizer assim, uma discípula, né? Foi esposa dele, no caso? Esposa dele. Tem alguma obra dela aqui? Não. Beleza. E aqui ela tá? Aqui as artes originais dele. É. Que ele trouxe lá de Juazeiro, não foi? Sim, os padres são de Juazeiro. É, os padres são de Juazeiro, aí. E aqui é o foco do Mestre Vitalino. Aqui era o recanto onde ele costumava, né? Fazer as peças dele. Recebe visitas aqui. Todo ano recebe visitas de vários famosos, né? Você vê aqui que tem a ex-presidente Dilma. E entre outras pessoas aí que já visitou aqui esse local. E algumas pessoas importantes, como juízes, médicos. Gostam da cultura. É, alguns cantores também, artistas. É, artistas sempre vêm fazer visita aqui, né? Pronto, eu vou tomar aqui, ó. Um pedacinho aqui do... 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 Do Mestre Vitalino. Era aqui onde ele se sentava. Era aqui onde ele amassava o barco. E dava forma... Aqui é o retrato. O povo nordestino, o povo do nordeste O povo guerreiro, trabalhador Ele retratou aqui A pega de boi na vaquejada Tem aqui a banda de pífano Tem aqui o trio Pé de Serra Ele saiu divulgando o nordeste Para o Brasil e o mundo Através da arte do barro Tudo isso aqui que a gente vê hoje na cidade É tudo o legado dele, né? Sim, ele criou mais de 118 tipos de peças A maioria das pessoas que trabalham hoje Segue a mesma linha que ele criou Alguns modificaram Outros inventaram outras peças Mas a maioria foi parte dele E ainda conservam o DNA do mestre vitalino, né? Sim Cada um tem seu estilo próprio Mas o DNA do mestre vitalino Vai estar sempre expressa aí nessa arte do barro, né? É verdade Então vamos então Aqui tem um bacamarte ele usava, né? Não, esse bacamarte foi doado pelos bacamarteiros De Caruaro aqui pra casa Dá um tiro com esse negócio É fumaça pra tudo quanto é lado Vamos tentar O que ele modelava O povo brava, maravilhado Tudo começou No alto do Moura No ano de 1909 Nasceu Vitalino Oi! Menino prodígio Mestre se tornou Na arte do barro Fazendo bonecos Famoso ficou Os bonecos são modos E falam de tudo Que é nosso destino Hoje o mestre centenário Já cumpriu O seu destino O seu destino Sem anos de... O seu destino Vem Tchau! E aí Tchau, tchau.